Meu nome é Eloísa Ursolini, eu tenho 29 anos, eu sou modelo, professora de yoga, apresentadora, economista e em dezembro eu fui diagnosticada com linfoma. Fiquei procurando me aprofundar muito no que é, porque não tem causa específica, tem algumas coisas que favorecem, como infecções, mas não foi o meu caso, então também não fico... eu não dedico muito do meu tempo a ficar pensando na doença, eu dedico mais meu tempo a ficar pensando nas soluções. Eu estava lá no hospital, aí entra o médico, aí ele, olha, vou te dar uma notícia, não é boa, mas depois você vai ver que não é tão ruim assim. Aí ele falou, olha, linfoma mesmo que você tem, não sei o quê, e nessa hora eu comecei a chorar. Na hora que ele falou do cabelo de novo, falou, ah, vai cair cabelo, vai não sei o quê, aí eu chorei, chorei, falei, ai, desculpa, mas é que eu achei que eu estava livre dessa. Mas aí já fiz a primeira quimioterapia lá, já cortei o cabelo, já mandei fazer a peruca, já passei para frente, falei, não. Já que é o que a gente tem para hoje, vamos então lidar com isso, né. Em nenhum momento eu perguntei por que Deus fez isso comigo. A única coisa que eu talvez tenha questionado foi, o que será que Deus está querendo me mostrar, ou será que Ele está querendo me mostrar alguma coisa, ou será que Ele está querendo mostrar para alguém que está perto de mim alguma coisa. Como essa resposta eu não vou ter mesmo, só se eu for conversar com Deus mesmo. Então eu não fiquei me perguntando. Eu decidi começar o blog, na verdade, super despretensiosamente, mas para informar mesmo as pessoas ao meu redor, que ligavam perguntando como que é Ele está. Também para ter alguma atividade, porque eu adoro escrever. Eu estou me ajudando, porque eu fico super feliz, eu preencho meu tempo, preencho minha cabeça, escrevo coisas legais. E também eu comecei a perceber que eu ajudo outras pessoas. Muita gente me escreve falando, nossa, você mudou meu dia, eu estava meio triste, e depois que eu li o que você escreveu hoje, eu fiquei super feliz, ou eu repensei as maneiras como eu estava levando minha vida, como eu estava reagindo aos problemas. E eu achei isso muito legal, porque acho que isso é um dos sentidos na vida, é a gente fazer a diferença na vida de alguém, né. Eu acho que quando você tem um problema, uma coisa importante das pessoas lembrarem é que o mundo não para para você consertar seus problemas. A vida da pessoa que está doente, na verdade, dá uma parada. Mas a vida das pessoas ao redor continua. Eu vejo muita gente doente que acha que, por exemplo, todo mundo em volta tem a obrigação de dar atenção 100% do tempo, ou de ficar triste junto. Eu acho um absurdo, porque a vida continua, e a pessoa deveria também querer ir continuando para depois não ter perdido tanto tempo, né. E é o que eu já falei também, eu acho que cada segundinho da vida, cada minuto, é um minuto a mais, é um minuto de coisa boa que você deve acumular. E não um minuto de coisa a menos que eu pude fazer, né. E não um minuto de coisa boa que você deve fazer, né. E não um minuto de coisa boa que você deve fazer, né.